Fala galera, Giovana Dauruba aqui. E se você acompanha a gente, sabe que uma coisa que gostamos muito de falar é sobre Roblox. E o motivo é que é uma plataforma que permite você expandir sua imaginação e criar seus próprios jogos para diversas outras pessoas poderem jogar. E hoje vamos contar a história por trás do Roblox, desde a sua criação até os dias atuais. Passando pela sua evolução de como ele foi disso. Pra isso. E vamos também esclarecer algumas questões como a morte do Builderman, que é o criador do Roblox. Será que ele realmente morreu ou é apenas um boato? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nada e bora pro vídeo. Roblox foi lançado oficialmente ao público no ano de 2006. Mas sua história começou bem antes, no ano de 1989. Quando David Bazzucchi, conhecido por muitos hoje como Builderman, fundou a empresa chamada Knowledge Revolution. Essa empresa inicialmente tinha o foco em desenvolver softwares pra área da educação. Eles criaram um programa pra estudantes simularem e estudarem física de situações imaginadas, como prédios desabando ou carros se chocando. Mas vendo que eles estavam usando a imaginação pra criar diversas outras situações, resolveram replicar essa interação de uma forma maior. David então contrata o Eric Castle, que futuramente vai ser uma figura muito importante pro surgimento do Roblox. Depois de alguns anos, eles vendem a Knowledge Revolution por 20 milhões de dólares e começam um novo projeto chamado DynaBlox, uma plataforma que permitia jogadores criarem e jogarem jogos. Em outras palavras, a primeira versão do que conhecemos hoje como Roblox. Só que na época, eles acharam o nome DynaBlox difícil de ser lembrado. Então, mudaram pra Roblox, que é a junção das palavras robô e blocos na língua inglesa. E em 2006, a plataforma lança oficialmente pra todos jogarem, com gráficos bem simples e conquistando uma comunidade que abraçou a ideia do projeto desde o começo. Com o tempo, eles foram buscando maneiras de monetizar o trabalho de uma forma que pudessem manter a plataforma gratuita, já que a maioria do público são pessoas muito jovens. Eles lançam o Builders Club, o Tix e o Robux, que funcionaram muito bem nesse começo e ajudaram os criadores a desenvolverem ainda mais o projeto. Em 2013, o Eric Castle, infelizmente, morre na sua luta contra o câncer. Apesar da sua morte ter sido algo chocante pra todos da equipe, sua dedicação em tornar o projeto algo grande serviu de inspiração pra todos continuarem firmes e fortes. E, gente, não. O Builderman não morreu. Não confundam as coisas. Tiveram vários boatos, principalmente no TikTok, de que ele havia morrido. Fizeram até um velório pra ele, mas ele tá bem vivo, segundo o Google. E também, parece que uma das suas filhas tem TikTok e anda fazendo sucesso por lá fazendo trends com o David. Até sua esposa aparece em um dos vídeos, deixando bem possível que seja real, provando aí que o Builderman tá mais vivo do que nunca. E ao longo dos anos, a plataforma evoluiu muito. Desenvolver jogos pro Roblox ficou mais fácil, novos jogos surgiram com níveis de complexidade e gráficos de alta qualidade e tornou-se acessível ao ficar disponível também pra celulares e consoles. Hoje em dia, Roblox faz um sucesso enorme com mais de 120 milhões de players ativos por mês. Comenta aí se você é um desses. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nada. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui! Fui!